Essa versão do No Ataque, o baralho é inserido aqui, encaixado, ele não funciona, mas que esteja, não faz nada, sistema de segurança, cada vez que aperta ele emite o som, que é que está funcionando, e é aleatoriamente feito o disparo, para um atacar o outro, de acordo com o próprio nome, o No Ataque. Às vezes ele não dispara nada, às vezes pode sair mais de uma carta, é isso.